Fala galera, pessoal do canal Dicas e Pescas, hoje mais uma dica para vocês, agora vai para o pessoal de pesca de praia ou de fundo, tá? Então, se liga aí! Bom galera, muita gente tem pedido e eu vou fazer novamente, tá? Vamos fazer um chicote para pesca de praia, ok? Esse chicote, ele é bem eficiente, tá? E ele é bem econômico também, você não vai precisar usar rotor nem nada, então você vai usar basicamente uma linha, tá? Eu estou aqui com uma linha 037 de monofilamento, ok? Vai precisar também de um cortador de unha ou uma tesoura, está aqui na minha mão, tá? Uma chumbada, aí também vai ficar a critério do pescador, vai depender da corrente marítima lá na hora, se estiver correndo demais, o tipo da chumbada, tá? Eu estou aqui com uma carambolada, mas você pode usar uma outra, triangular e aí, enfim. Um girador, tá? Um snap com um girador, também se não tiver, você usa somente a chumbada, vai depender de você. Missangas também é opcional e anzóis, tá? Também vai depender do tipo de pescaria e também, se for o caso, afinar a linha para poder passar, tá? Eu estou usando aqui um Chinoo 06, ok? Então, vamos para a montagem. Primeiramente, você vai separar mais ou menos 1,20m a 1,5m de linha e já pode cortar, tá? Então, estou separando aqui mais ou menos um tanto bom aqui, para poder também apresentar no canal aqui, fica legal. Pode cortar e separar do seu carretel, ok? Bom, o que você vai fazer? Você vai separar uma parte, no começo, por exemplo, ou começo ou final, né? A gente gosta de começar pelo final, tá? Da linha, está bem aqui, ó. Mais ou menos uns dois palmos aí, deixar bem distante, tá? E o que você vai fazer? Vai segurar uma ponta e a outra. Então, você vai pegar aqui, nessas duas extremidades aqui, o que você vai fazer? Simplesmente segurar essa ponta e a outra e vai torcer a sua mão. Aqui assim, ó. Seus dedos, né? Vai formar isso aqui, ó. Essa linguicinha aqui, ó. Tá? Então, você vai fazendo isso até chegar no tamanho da sua pernada que você quer. Aí, dá uma paradinha, estica, aí só retorna, ó. Olha como ela volta, ó. Sozinha, tá? E aí, você vai aumentando. Vai deixando do tamanho que você quer, tá? Pra ficar um padrão. Deixa eu tirar essa outra aqui, tá atrapalhando. Ok? E vai continuando. Para, puxa de novo, volta e ela volta na mesma sequência, tá? Então, como eu escolhi um chicote com três pernadas, então, eu tenho, obviamente, eu tenho que fazer três pernadas dessa, ok? Então, vamos lá. Tô na minha primeira. Vou apertar mais um pouquinho, quero ela um pouquinho maior, ok? Pra ficar bem legal. Pode fazer com duas, pode fazer com uma, tá? Vai brincar com a pescada amarela aí também, ou pra pescada, sei lá. Pronto. Acho que esse tamanho aqui já tá ótimo. O que que eu faço aqui? A gente vai fazer o nó oito, tá, galera? Deixa eu ajeitar aqui. Vai pegar aqui, ó. Tá? Simples. Uma volta por baixo. Uma volta por cima. E passa pelo meio. Tá? Aí. E aperta. Ok? Segura. E aperta. Ó. Minha primeira pernada tá pronta. O que que eu faço? Mesma coisa. Vou puxar mais um pouquinho, até que assim, mais ou menos, dá uma distância boa entre uma e outra. Tá? Faço a mesma coisa, o mesmo tamanho. Começo tudo de novo. Então, como já fiz a primeira parte, a gente vai dar uma acelerada pra chegar até a terceira, ok? Terminando aqui, tá, galera? Passa por cima. Segura. Passa por debaixo. Ok? Ó. Ajusta. Lubrifica. Sempre lubrificar e pronto. Então, o que acontece aqui, ó? Segura outra pernada aqui. Três pernadinhas, tá? Uma. Duas. Três. Aqui no alto. Ó. Três pernadas, tá, galera? Três pernadinhas. Certo? Tudo do mesmo tamanho. Aí, aqui. Eu vou fazer o mesmo sistema. Vou segurar aqui. Vou fazer o nó de oito, tá? Tem no canal. Quem quiser aprender, tá lá. Eu vou deixar o balãozinho do iCard aí pra vocês. Deixa no tamanho que você acha legal. Aperta. Lubrifica. Trava. Confirma. Tira o excesso. Beleza. Na outra extremidade, faz a mesma coisa. Ok? Aqui assim, ó. Por cima. Baixo. E trava. Bom, o nó oito. Tá feito. Ok? Passou um pouquinho, a gente corta o excesso. Tá? Então, o que acontece? Ficou assim, ó. Meu chicote, tá? Eu deixo sempre o laço maior pra baixo. Esse laço um pouco maior pra baixo. E o laço menor pra cima. Ok? Bom. Agora a gente vai colocar... A gente vai colocar agora o nosso anzol. Só que antes do anzol, se você quiser usar o artifício da miçanga, você pode colocar ela antes. Aqui, ó. Tá? Antes de você colocar o anzol. Não precisa ser desse tamanho, tá, galera? E a cor também pode ser a vermelha, pode ser um verde limão. Também ajuda bastante. Tá? Então você coloca a miçanga. E agora vem o pulo do gato pro anzol ficar fisgador, tá, galera? Pro anzol ficar fisgador, nessa etapa agora, o ideal é que acontece o quê? Como a gente faz um nó pela frente, a gente entra com ele por aqui, ó. Tá? Faz a volta por trás. Ok? Encontra ele na frente e vê onde é que tá o olhãozinho pra passar o... Ele. Tá? Porque você dobrou. Então é só você juntar e passar. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui na filmagem. Vamos lá. Pega aqui. Introduz, ó. Acha o olhãozinho. Empurra lá. Pronto. Tá vendo? Passou. E aí é só trazer e depois puxar. Ó como ele fica, fisgador. Tá? Aqui. Um detalhe. Tá vendo? E aí a miçanga fica aqui, ó. Pertinho. Tá? E a gente vai colocar então em todos. Vamos lá. Coloquei o último. A miçanga vai parar no lugar. Então, galera. Vou mostrar mais uma vez como é que vai ficar. Olha só. O meu chicote pra praia. Tá? Depois vai ficar na foto. Vai ficar bem legal. Ok? Tá? E aqui no detalhe. Olha só. Que legal, né? Aí põe a isca. Né? Corrupto. Pedacinho de sardinha. Ou camarão. Tá? E agora o mais fácil de tudo, né gente? Pô. Já fizemos tudo isso daqui. Né? Apesar que isso não é difícil de fazer. É rápido. Fácil. É. E vai deixar muito mais interessante. Mais econômico. Tá? A miçanga era pra vocês terem uma ideia. Bom. Agora a gente pega aqui, ó. Na de cima. Na de cima. A gente coloca o nosso girador. Tá? Aí é muito fácil. Olha só. Eu já fiz essa laçada porque é por uma troca rápida pra você não ficar trocando todo o seu chicote. Então isso aqui vem lá do seu líder, do seu bolinete, né? No caso. Você vai introduzir aqui por dentro. Tá? Ou tá com snap. Tanto faz. Né? Dependendo. Aí você pega aqui, ó. Passa aqui. Ok? Passou no primeiro olhar, passa por dentro aqui, ó. Passou aqui por dentro. Ajusta. Ajusta. Pra que ele faça a gravata. Agarra direitinho. Né? E pronto. Aí. Agarro a gravata. Agravatou. Tá feito. Tá vendo? Tá empatado aqui. Certinho. Tá? Aí é só trocar na hora lá. Tiver com o snap na hora do seu... No seu bolinete, né? No seu líder. Ok? Aí o segundo é mais fácil ainda. Aí você vai ter opção. Ou você coloca... O... A chumbada com o girador. Que nem eu tô colocando aqui. Que eu acho melhor até no caso. Apesar que você pode trocar mais rápido. Mas aí a isca fica mais apresentável. Na água. Você coloca aqui, ó. Cadê o final? Aqui. Mesma sequência do outro. Passa pelo olhau. Né? Passa pelo olhau aqui bonitinho. Passa por tudo. Retorna lá no começo. E boa. Tá vendo? E aí. Você pega e escolhe a sua chumbada. A sua preferência. Na hora da pressão da maré. Coloca aqui. Ok? Aí trava. Tá assim. Então. Como é que vai ficar? No detalhe. Tá aqui, ó. O meu chicote de praia. Chumbada. Tá? Chumbada. Com o girador. Tá? Tô usando mais leve. O chicote pronto. Com algumas miçangas. Tá vendo? Pra chamar atenção. Já tá fisgador. Se por acaso. Você tiver usando um anzol. E você tá achando que o anzol tá longo. Gente, super fácil. Chega aqui, ó. Vou mostrar até aqui um detalhe. É só voltar aqui, ó. É só voltar, ó. Você volta por aqui. Não precisa cortar nada. Você só volta com paciência. Tira fora. Coloca um novo anzol. Quiser trocar miçanga. Troca miçanga. Tá feito. Tá? Então tá aí, ó. Essa é a minha dica de hoje. Um chicote para pesca de praia. Ou pesca de fundo aí. Tá? Com whiskas naturais. Ok? Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá aquele like aí, tá? Se você gostou, compartilha aí com o pessoal aí. Nas suas plataformas aí e tal. E também deixa aquele like pra gente aí. Ok? Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.